Deixa que eu te fale com ternura O que eu quiser falar Deixa que eu te abrace com loucura Deixa que eu te fale com ternura O que eu quiser falar Deixa que eu te abrace com loucura Até te sufocar Deixa que eu seja sua sombra Por onde você for Para Hitler te